E a corretora que eu vou comprar BNB é a Binance, tá bom? Vou entrar aqui na Binance Se você não tem cadastro na Binance, tem link aqui na descrição pra você tá fazendo seu cadastro E pessoal, eu vou deixar um cardzinho aqui também, ó, ensinando como fazer um Pix e mandar reais pra Binance pra você comprar BNB, tá? Tá aqui, ó, tá aqui o cardzinho Então eu vou logar aqui na minha Binance, prontinho, já loguei aqui na Binance, na minha conta, tá? Agora, pessoal, eu já tenho BNB Se você depositou seus reais e você quer comprar BNB, você vem aqui, ó, Trade, Clássico E aqui, ó, você vai ver que tá BTCUSDT Você vem nesse campo de pesquisa, digita BNB Barra BRL Que é o real, então você vai escolher isso aqui, ó, BNB barra BRL Porque você depositou reais e você vai comprar BNB com seus reais Aí você desce até aqui embaixo, ó, marca aqui, ó, Market Order, tá? Aqui você decide quanto você quer comprar de BNB, se é 50% dos seus reais Você marca aqui Se você quer comprar tudo, marca aqui 100% E ao clicar aqui em comprar BNB, você já vai comprar as suas moedas BNB Clico aqui em confirmar E aí, pessoal, você vai vir na sua carteira Fiat e Spot Quando você entrar nessa tela aqui Vocês vão ver que vocês já tem BNB, ó Ó, eu já tenho 60 reais de BNB aqui, ó O que que eu vou fazer agora? Eu tenho que mandar essas BNB pra carteira Metamask E aí eu clico na Metamask Vou logar na minha Metamask Pronto, eu entrei na Metamask Mas se atende, pessoal, ó Aqui, ó, eu tô na rede Polygon Eu tenho que trocar pra rede BSC Que aqui, ó, na minha tá Smart Chain Então eu entrei na rede Binance Smart Chain Se atente pra escolher essa rede aqui, ó Vai ter todas essas redes aqui, ó E você assistiu o vídeo de como criar a Metamask E instalar a Smart Chain Então você vai escolher essa rede aqui, tá? E aqui você vai copiar o endereço da carteira BNB Aqui da Metamask É isso aqui, tá? Copiou Vamos na corretora agora Novamente Aí você vem aqui, ó Saque Prontinho Chegando nessa tela aqui Você vai selecionar BNB aqui, ó Vai colar o endereço da carteira Metamask Aqui vai dar a rede congestionada Não tem problema se der, tá? E aqui, pessoal, você vai marcar máximo Pronto, marquei máximo Se der algum erro é porque você não tem a quantidade mínima de saque, tá, pessoal? Então vamos lá E clico aqui em sacar Confirmar Continuar E aqui eu vou colocar os códigos de segurança de saque Prontinho, já coloquei Clico em enviar Pronto, saque foi feito Agora vamos aguardar cair na nossa Metamask Vamos olhar a Metamask Ó, já caiu aqui, pessoal, ó 0,058 BNB Tchau, 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 tchau